A gente vai fazer casa, casa, uma casa e você vai fazer outra casa? Sim! Vamos fazer um rico versus pobre, quem faz a melhor casa? Loco. Terminei. Terminei meu dever. Agora estou livre. E você, Felipe, já terminou seu dever? Ei, oi, que devia o choto. Terminei não, que nada. Estou no início ainda desse dever. Eu odeio fazer dever. Olha, o menino não vinha nem para a escola, viu? Não vejo a hora de tocar o intervalo para ir para casa. Pre, só foi eu falar, menino. Tocou, vamos para casa. Vamos lá para a gente jogar Minecraft, que tal? Vamos fazer um rico versus pobre hoje lá no Minecraft. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos para casa, bora. Eu quero muito jogar Minecraft. Minecraft. Vamos, vamos. Ai, finalmente, finalmente. Depois de um dia chato, horrível de aula. Agora vamos poder jogar Minecraft, né, menino? É, chato não. Eu gosto de estudar. Foi tão bom hoje a aula. Ah, mas eu não gosto muito de estudar, não. Ai, se eu pudesse, não ia nem para a escola. Ficava só em casa o dia todo, aqui nas minhas comidinhas, comendo, jogando. Que é muito bom essa vida de rico. Mas, mas não é, mas não é bom ir para a escola. Aprender coisa nova e conversar com os amigos e estudar. É sempre bom ir. É, mas você tem razão. É bom fazer novos amigos mesmo. Mas, finalmente, estamos aqui jogando Minecraft, né? Que tal a gente fazer um rico versus pobre aqui? Bora, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Ó, você aprendeu tudo direitinho como eu ensinei, né? Eu aprendi. Ainda vi que está nesse modo aqui, né, ó. Sim, é o modo criativo. Aqui você pode fazer tudo. Aperta a letra E. Letra E? É, sim. Aquilo que eu tinha lhe ensinado. Você está vendo? O acidente de tudo. É, tem vários objetos aí. Então, você pode pegar bloco azul, verde e amarelo. Pode pegar a porta. Pode pegar o que quiser. E construir uma casa. Aí você vai fazer casa, casa, uma casa. E você vai fazer outra casa? Sim. Vamos fazer um rico versus pobre. Quem faz a melhor casa? Bora. Ó, vire para lá que eu vou para casa. Você não pode ver a minha ou não, viu? Viu, eu vou fazer a minha ali no canto. Viu, ó. Então, vou fazer a minha aqui. Então, bora lá, viu? Cinco minutos. Cada quem vai ter... Cinco minutos? Sim. Cada quem vai fazer cinco minutos aí a casa. Você vai ver, eu vou fazer a melhor casa do Minecraft. Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Eu acho que minha casa vai ser... Hum... Eu acho que eu vou fazer ela desse jeito. A minha eu vou fazer bem chique. Muito bonita. E o bom que eu gosto de fazer aqui... Porque aqui eu posso fazer a casa do meu sonho. E eu posso fazer a casa do meu sonho também. A minha casa eu vou fazer sabe como? Eu sei, eu sei. O quê? Você vai fazer com blocos. Isso. Mas eu vou usar essa de madeira. Tá vendo? Eu sou muito inteligente. Eu já sabia que você ia fazer uma casa com blocos. Porque o Minecraft só tem blocos. Né? É. Foi muito engraçado, né, minha piada? Não. E o senhor não achou engraçado a minha piada não, foi? Mas não... Não... Eu não... Não acabei isso aqui, ó. Ah... Eu pensei que você não tinha achado engraçado. Porque eu sou muito engraçado. É. Você vai contar as melhores piadas. Você sabe contar tudo que é piada engraçada, né? Sim. Por que você aprendeu todas as piadas, assim? Eu não sei. Eu acho que é porque eu não gosto muito de estudar. Aí, então, eu passo o dia todo só vendo piada. Eu vivo no Instagram. Eu passo velho. Não tem aquele Instagram? Aqueles Instagram de piada lá, de vídeo engraçado? Não, eu nunca vi. Você nunca viu? Eu não uso esse negócio que eles me falam, não. Menino, eu não saio daquele negócio. Fico o dia todo no Instagram. Parece um velho lá ver aqueles vídeos engraçados lá. E rindo o dia todo, aprendendo piada. E é? É. Eu não sei o que esse negócio falou, não. Depois eu lhe mostro. Minha casa tá ficando show de bola. Você vai ficar de boca aberta. A minha casa também. Eu queria botar um bloco muito diferente. Mas eu vou fazer uma casa como eu queria que fosse de verdade. A minha casa? Eu acho que vai ser nomeada como a melhor casa do Minecraft. Até o Felipe Neto vai gostar. Você sabia que o Felipe Neto tá jogando Minecraft? Eu sabia. Meu sonho é conhecer o Felipe Neto. Porque eu pareço com ele. E o meu sonho é conhecer o Felipe Neto também. Que descer invejoso, viu menino? Não sei por que eu falei isso. Não. É porque eu assisti ele uma vez também. Ó, você vai ver a minha casa aqui. Tá ficando muito, mas muito bonita. Oi, oi, oi isso aqui? O que foi? O que é isso aqui? Meu Deus, é uma tartaruga, menino. O que esse bicho tá fazendo aqui? Eu quero entrar na minha casa. Você pode fazer uma casinha pra ele. Pode ser seu animal de estimação. O seu pet. É mesmo. Você sabe o que é pet, né? É o pet? É, tem que eu tô falando inglês. Eu sou biolínguo. Falo várias línguas. Eu não sei o que você tá falando, não. Ai, menino, você não entende nada do que eu falo. Eu vou fazer isso aqui pra botar uma galinha. Isso, vai ficar muito bonito. É bom que você pode pegar ovos da galinha e você não passa fome. Eu nunca vou fazer pra nunca passar fome, né? Meu Deus do céu, verdade. Ó, falta só dois minutos, viu? Dois minutos. Vou mudar aqui o tempo porque já tá ficando de noite e não vou enxergar nada. Só dois minutos? Só dois minutos, hein? Tem que correr. Depois vamos ver quem é que vai fazer a melhor casa. Ai, eu não vou conseguir fazer em dois minutos. É muito pouco. Você consegue, menino. Tenha fé. Faça tudo que eu ensinei. Que você vai fazer a melhor casa. Ai, eu tô com medo de dar errado a minha casa. A minha casa, eu tô fazendo uma casa de rico, maravilhosa, muito bonita. Todo mundo ia querer morar na minha casinha aqui. Casinha não, né? Mansão. Ai, eu vou botar muita galinha aqui. Elas vão ficar brincando. Galinha? É, eu tenho um sonho de ter uma casa cheia de galinha. Meu Deus, você me vem com cada um. Tá comendo muito ovo. Ai, você gosta de ovo, ué? Eu gosto. Você come quantos ovos por dia, menino? Um. Um ovo? É. Se quiser pode pegar mais. Aqui em casa tem muito ovo, viu? É que eu tô com vergonha. Não, pode pegar. Eu já disse, eu vou cedo. Não precisa ficar com vergonha, não. Pode pegar quantos ovos você quiser. Eu tenho vergonha de pegar essas coisas. Menino, você vai ficar muito impressionado com a minha casa. E eu tô com galinha, eu não tô encontrando. Você vai ficar de boca aberta com a minha casa, menino. Você também vai ficar com a boca aberta, sem acreditar na minha casa. Eu quero só ver se a sua casa vai ser muito bonita mesmo. Eu vou... Você vai ver. A minha casa tem dois andares. Você sabia? O que é isso? Menino, você não sabe o que é dois andares, menino. Não. É um andar em cima e outro embaixo. Ai, que descanso de trancar a porta. Cuidado pra não entrar os creepers, nem as aranhas, nem os esqueletos. Porque pode entrar qualquer coisa aqui. Se eu te deixar abrir. Ah, agora sim. O que foi, menino? O que foi? Eu fiz um... Lutado contra as minhas galinhas. Você fez o quê, menino? Eu não vou dizer isso aqui, velho. Vi, eu não vou ver. Eu não tô olhando. Pra sua casa. E você não olha pra mim, ó. Que vai ser surpresa. Quem não põe, é pra sua casa. Vai ser surpresa. Tô tapando aqui a minha casa. Eu também tô tapando a minha. Eu tô fazendo telhado. Eu também tô fazendo meu telhado. Olha, a minha tá ficando tão bonita. Ai, essa casa é uma casa que eu queria morar de verdade. A minha, eu também queria morar nessa. Eu acho que eu vou comprar uma igual a essa que eu tô fazendo. Porque eu sou rico, eu posso. Eu sou poderoso. Eu acho que eu vou construir a minha casa. Igualzinha a essa que eu não tiver dinheiro. Uhul! Tá quase terminando, menino. Ai, calma. Eu tô terminando também. Eu também tô quase terminando. Minha casa tá ficando muito linda. Que orgulho da minha casa. Será que eu vou botar minha casa? Vou botar uma porta. Uma porta? A minha também tem porta. Olha, se você ver como tá ficando a minha casa, tá uma mansão maravilhosa. Mansão? Sim. É a casa grande? Ela é muito grande. E você nem imagina de que é feito o piso dela. De que? O piso da minha casa. É feito de que? Do piso da sua casa? Eu não vou dizer não do que é meu piso, não. Você vai saber só quando terminar. Falta dois minutos. Um minuto agora, menino. Um minuto? Um minuto. Não dá nem tempo de fazer o kit em dia da minha casa ainda. Ai, meu Deus. E eu que nem fiz o meu andar ainda. Mas eu vou fazer porque eu sou muito rico milionário. Eu tô procurando uma coisa pra botar na minha casa. E eu acho que eu vou dar essa placa na minha casa. Eu não vou botar os móveis ainda. Os móveis a gente pode fazer em um outro vídeo depois, né? Porque eu tô pensando em postar esse vídeo no YouTube. Porque depois que a gente fez aquela live, muita gente gostou. Ah, então eu vou fazer o que tem dentro depois. Viu? Por causa que a gente pode postar esses vídeos no YouTube. O que você acha? Eu botei pra gravar aqui. A gente pode postar lá no YouTube. Boa ideia! Pode postar naquele canal lá, os Pandas. Conhece? Conheço aquele canal. Ele é meus amigos. Eu sou rico. Sou amigo de todos os YouTubers. Ah, então eles falaram que eu posso postar a vida de Minecraft lá com você. Ele pode botar eu? Pode, menino. Tem um vídeo nosso lá. Joga no Free Fire. Rico versus pobre. Eba! Então, minha casa vai ficar bem bonita. E todo mundo vai ver minha casa também. E aí vai ver se o pessoal gosta da minha casa também, né? Sim, menino. Ó, tô terminando, viu? 30 segundos, menino. 30! 30! Eu vou terminar. Tô fazendo meu telhado com igualzinho aqui o vídeo do Felipe Neto. O meu tá ficando muito lindo. Você vai ficar impressionado com a minha casa. Ai, eu quero muito ver a sua casa. Tô muito curioso. Eu também tô muito curioso pra ver a sua. Os móveis eu boto depois. Tá sem móveis. Eu tô só procurando, menino. Uma coisinha que eu gosto muito. Só dê uns baldes de água. Achei! Achei! Achei o baldezinho. Achei o baldezinho. O baldezinho. O balde de água. Você vai ver, menino, o que que vai ter aqui na minha casa. Porque a minha casa é de luxo, né? Eu não vou fazer qualquer casa. Você acha mesmo que eu vou fazer uma casinha de pobre? Não querendo discriminar os pobres. Eu faço... A minha casa é muito bonitinha. Tô fazendo ela bem simples, mas é muito boa. Ela é muito boa? É. A sua casa, quero só ver, eu tô muito curioso. Foi. Foi uma casa dos meus sonhos. Eu queria que tivesse. Menino, eu tô muito curioso pra ver sua casa. Eu aprendi com o Felipe Neto. E eu aprendi com minha inteligência, porque eu sou muito esperto. Você é muito inteligente mesmo, né? Sim. Você vai ficar impressionado com a minha casa, com a beleza dela, com a arquitetura. Eu acho que... Ai, tá chovendo! Uhul! Chuva, chuva, cai a chuva. Pronto, menino, terminei! Terminei a minha casa. Deixa eu já? Terminei. Eu tô terminando lá. Terminei a minha. Terminei a minha. Lalalala. Mas eu tô terminando a minha. Terminei agora! Terminou? Terminei. Eu tô botando só uma coluna aqui na minha também, que eu tinha esquecido. Pronto. Uhul! Terminei a minha casa. Uhul! Terminei a minha casa. Pronto. 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 Agora, deixa eu tirar essa chuva. Vou deixar de dia. E vamos mostrar então pra todo mundo agora como ficou a nossa casa, né? Uhul! Bora! Para a câmera! Onde é que tá a câmera mesmo que eu botei? Aqui! Ei! Você aí que tá assistindo esse vídeo no canal dos pandas, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho porque vocês vão comentar agora qual foi a melhor casa que ficou aqui do rico versus pobre, né, menino? É! Comenta aí! Comenta aí! Bora lá então. Vou botar céu limpo. E eu vou botar agora de dia. Cadê? Clima não. Cadê? 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 Pronto. Tá de dia já, né, menino? Ai, essa casa é tão bonita. Pronto, menino. Vou primeiro ver a sua, viu? Você quer ver a minha primeiro? Quero. Primeiro a sua. A minha deixa por último. Eu vou fazer isso aqui, ó. Na minha casa. Terminei em fazer. Eu vou botar umas coisinhas agora nela. Bora lá. Me apresenta a sua casa. Olha. Olha o que eu fiz. O quê? Eu fiz. Hum? Um lugar pra entrar nela. Olha. Mas antes de entrar. Olha o que eu botei aqui, ó. Olha. Casa do menino de rua. É. Ah, eu gostei dessa plaquinha. Eu queria ter colocado ela na minha, mas eu esqueci. É pra você saber que aqui sou eu que moro. Viu? E o que tem mais na sua casa? Na minha casa tem uma porta. Menino, não tem porta não. Mas tem um buraco aqui. Mas é uma porta aí. Os bichos vão entrar, menino. Eu, eu vou fazer um copo. E que piso é esse aqui, piso de grama? Entende? Piso. É o que eu gosto da natureza. Eu gosto disso aqui, olha. Pra nascer, pra plantar dentro de casa. Você é muito humilde. Obrigado. Que eu não morei embaixo da porta. Eu gostava de morar lá. Que tinha um chão bem quentinho. Entendi. Você é muito humilde, viu? Obrigado. Olha. E o que mais tem na sua casa? Tem janela, olha. Muita janela. Eu gosto de muita janela. E fiz uma janela bem no seu. Pra ver você aí, olha. Eu chamo você aqui, olha. Menina, mesmo. Dá pra ver minha casa daqui. E eu vou criar outra janela aqui agora. Cria outra janela. E esse monte de galinha, menina? Eu fiz aqui o copo das galinhas. Bom dia pra ela. Bom dia, Jurema. Ela é Bernadette. Aquela é Jurema. Essa aqui é Matheus. Essa outra aqui é a Lucas. Essa aqui é Bernadette. A outra é Florentina. Menina, muitas galinhas. Vão ficar todo dia de manhã. Vão acordar com essas galinhas cantando, menina. É, vão me pular na minha cama. Me dá ovo. Olha o que ela me deu aí. Meu Deus, e o que mais tem na sua casa? Ela me deu ovo. Você tem um cavalo também? Tenho não. Olha esse cavalo aqui. Ele aqui vai pra cá. Você quer ser meu amigo também? Eu acho que ele quer morar na sua casa. Tem lugar pra todo mundo aqui, olha. Pode entrar. E o que tem mais na sua casa? Só. Só isso. Você pode o tempo todo se acostumar nessa casinha pequenininha, menino. Pois, mas eu tenho galinha. Galinha? É. Ai meu Deus. Anjo, eu tô ficando de noite de novo. Deixa eu botar aqui de dia. Nilpo, que agora você vai ver a minha casa. Tô muito ansioso pra ver essa casa. Tá preparado pra ver a minha casa? Tô, tô muito ansioso. Então bora lá. Vai lá Bernadette. Ó, vou lhe apresentar a minha casa. Você vai ficar impressionado. Eu fico muito curioso pra ver. Ó, primeiro você vê que ela é três vezes maior que a sua. Tem dois andares. Porque ela é tão grande assim. E você tá vendo esses blocos amarelos aqui? Tô. É blocos de ouro. Porque eu sou rico, milionário. Minha casa tem que ter ouro pra me representar. Ó, agora só não pode ter ladrão por aqui. Senão eles vão querer roubar a minha casa. Mas você gostou da minha casa, desse bloco de ouro? Eu achei muito bonito essa casa. Eles brilham muito. Ó, aqui nessa primeira porta. O chão também é todo banhado a ouro. O que é banhado? Depois eu lhe explico. Ó, esse daqui é todo banhado. Em cima do meu teto, ele é de vidro. Que tem uma piscina em cima no segundo andar. Minha, como é que eu gosto pra subir lá? É muito chique minha casa. É muito chique. E nessa segunda porta aqui, é onde eu vou construir o meu segundo quarto. Aqui é a minha sala. Aqui vai ser o meu quarto. E depois eu vou fazer mais coisas. Porque eu não terminei ainda. Eu quero fazer uma garagem. Quero fazer mais três quartos. Quero fazer muito mais coisas nessa casa. Que chique. Agora, super essas escadinhas aqui, ó. Essa escadinha vai levar você pro segundo andar. E viu? Uia! E tem uma piscina. Isso, tem piscina aqui. Eu posso pular na piscina? Pode! Tem uma piscina no segundo andar. E embaixo da minha piscina, é o meu quarto. Ali embaixo. Porque é muito inteligente. Sim! Porque eu sou rico. Aí então eu construí uma mansão. Quando você quiser, você pode me visitar aqui na minha casinha. Eu deixo. Então... Sim! Mas menino, eu vou fazer o seguinte então. Se todo mundo quer assistir esse nosso vídeo no YouTube. Que eu vou postar lá no canal dos pandas. Eu pedi a eles. Se todo mundo quiser que a gente continue construindo essas casas. Construindo mais coisas. Deixe então o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Né menino? É! Eu quero construir mais coisas. Vocês estão bonitos. Eu também. Eu quero terminar a minha casa. Mas só depende de todo mundo, né? Eu quero construir dentro da minha casa. O que vai ter na minha casa, hein? Sim! Então é isso aí, gente. Do meu canal. Quer dizer, do canal dos pandas que eles emprestaram pra nós. Deixe o like e até o próximo vídeo. Como é que eles se expandem? Tem que dizer como. Tchau! Tchau, é. Tchau, então. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!